Glossário digital de equipamento de natação Equipamento básico O equipamento de natação é usado para executar determinados exercícios e praticar certos exercícios e técnicas de nado. Óculos de natação Os óculos de natação são óculos subaquáticos usados para proteger os olhos, de modo que o nadador possa ver corretamente quando submergir. Touca de natação Uma touca de natação é uma touca de silicone ou de látex, que serve para segurar e proteger o cabelo do nadador, a fim de reduzir o entrave. Prancha de natação Uma prancha de natação é uma prancha plana que flutua na água, usada para praticar técnicas com os pés. Pés de pato Os pés de pato são calçados à prova d'água, usados como ferramenta para os nadadores praticarem a execução de certos exercícios, bem como para aperfeiçoar a mecânica do movimento. Polibóia A polibóia é uma boia que é colocada entre as pernas, abaixo da virilha do nadador. Este dispositivo permite que a parte inferior do corpo flutue para que o nadador possa praticar mecânicas ou técnicas de braçada. Polibóia A polibóia é uma prancha de pato Polibóia Polibóia é uma prancha de pato Polibóia é uma prancha de pato